Agora é o seguinte, vamos nos livrar da acne de uma vez por todas com produtos naturais que você pode fazer aí na sua casa, porque ele já chegou a estar aqui, que é o Jamar Tejada, nosso farmacêutico maravilhoso, a gente adora, tudo bem e você? Tudo bem, com a pele muito boa, sem acne. Você tá mesmo, com a pele boa, é só produto natural ou algo a mais? E um pouco de maquiagem que me fizeram antes aqui no estúdio. E o coraçãozinho, querido? É, mas até... Dizem que quando a gente tá amando a pele fica boa. Não, por enquanto isso tá meio ressecado. Então, por enquanto, é receitinha natural que é uma beleza. Pois é, tô precisando um pouco de hidratação, sabe? Boa, boa. Um coração mais quente. Muito bom, muito bom. Agora é o seguinte, a acne é realmente um problema, porque assim, a gente brinca que ela aparece naqueles momentos mais difíceis, né? Que, ah, eu vou num evento, ah, eu tenho um casamento, eu vou sair com o meu namorado, com a namorada, aí surge aquela espinha bem no meio da testa, no meio do nariz, que é complicado. Mas tem casos mais graves também de acne, de pessoas que às vezes não conseguem se relacionar socialmente ou não querem sair de casa, que afeta muito a autoestima, né? Pois é, principalmente adolescentes, né? Que é aquela época que tu tá, assim, né, criando um novo personagem, né? Então, é difícil. Mas também acomete muitos adultos, né? Homens, mulheres, mulheres mais do que homens, porque tem mais desregulação hormonal. Certo. Enfim, eu quero, assim, deixar algumas dicas aqui pra vocês, explicar as causas. Até como tu falou aqui, que quando tu tá mais tenso, acaba aparecendo mais acne. Porque o cortisol, que é o hormônio do estresse, está relacionado, tem tudo a ver. Principalmente quando na época, né, sempre eu vejo as noivas falarem, poxa, bem na época do meu casamento me surgiu, por que será? Tem uma ligação aí. Então, assim, quanto mais estressado, quanto mais pior alimentação, tende a ter mais acne. Tá certo. Olha, inclusive, até linkando com o que a gente tá falando aqui, nós convidamos a dermatologista Adriana Vilarinho, que ela vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Acne é uma doença inflamatória da pele. Normalmente, ela ocorre na adolescência, mas pode ocorrer na idade adulta. Hoje, nós temos muito a acne da mulher adulta. Quais são as causas de acne? Acne, normalmente, nós pesquisamos a parte hormonal, pra ver se não tá tendo nenhuma alteração hormonal de testosterona, estrogênio, progestogênios. A própria tireoide pode causar acne e tem um caráter familiar. Além de algumas medicações, como corticoide, derivados da vitamina B12, todos podem causar acne. Como tratar? Existem vários tratamentos. Lógico que sempre devemos fazer uma pesquisa completa com exames de sangue, pra ter uma melhor conduta e um tratamento mais eficaz. E como prevenir? Mantendo uma higiene correta da pele. Uma higienização, pelo menos, de manhã e à noite. O uso de substâncias com ácido salicílico, ácido retinóico. E, não esquecer, não pode só ressecar a pele. Você tem que hidratar também com substâncias mais a nível de oil-free gel. Qualquer dúvida, estou à disposição. Tá aí, muito obrigada. Ajudou aqui a complementar a nossa pauta. Então, eu quero agradecer a doutora Adriana Vilarinho, que é dermatologista. E tem o Instagram dela, que é arroba clínica adriana vilarinho. Muito obrigada. Agora, aqui a gente tem uma mesa cheia de ingredientes naturais. Tem chás, tem várias coisinhas que você vai explicar aqui pra gente. Mas eu consigo tratar essa acne só com produto natural? Olha, a acne, como a doutora Adriana colocou, ela pode ser derivada de problemas hormonais. Geralmente, a acne é derivada de problema hormonal. Mas, assim, o intestino também está totalmente relacionado. Por quê? Porque o intestino acaba também fazendo uma mudança nessa sua questão hormonal e acaba tendo essa resposta. Então, uma boa alimentação é o primeiro tratamento que a gente deve pensar. Quando a gente fala em tratamento natural, não existe assim, ó, ah, Jamário, então eu posso pegar e colocar um mel e isso vai... Não existe isso. Existe assim, você, obviamente, tem que procurar um dermatologista pra ver qual que é a causa, né, que provém. Por exemplo, mulheres que têm síndrome do ovário policístico tendem a ter maior desregulação hormonal e tendem a ter a pele mais acneica. Então, de onde que vem essa minha acne? Tem que descobrir a causa. Porque as pessoas acham muito assim, né, Camila? Ah, eu... é pontual o problema, né? Não, né? Tipo, tem alguma coisa... A acne é uma resposta ao teu corpo, é uma inflamação. Então, de onde que está vindo esse processo inflamatório? De onde que eu estou errando? Será que eu estou com desequilíbrio hormonal? Homens, né? Olha só que bacana. Quando a gente fala em testosterona, que existe tanto em homens quanto em mulheres, ela é um dos principais responsáveis, né? A testosterona, ela se converte em hidroxitestosterona. Esse DHT tem uma enzima... quase todos os medicamentos tratam a enzima que faz essa conversão. Então, quando a gente tem essa hidroxitestosterona, esse DHT, ele também trabalha na queda do cabelo e também na formação, ele desregula a tua glândula sebácea. Então, a gente tem lá a pele, né? Epiderme. A gente tem lá o vazinho, que é onde cresce o pelo. E a acne se desenvolve aonde, geralmente? Quando a gente tem ali esse folículo piloso, a gente tem o pelo, tem o folículo piloso e tem a glândula sebácea que produz, que ajuda a hidratar a pele. Ela é importante. Então, a gente tem que estar sempre em equilíbrio dessa glândula para não formar em excesso de sebo ou não. É óbvio que quando tu é adolescente, tu tem uma formação maior de sebo, porque tu tá tendo várias alterações hormonais. Por que as mulheres têm tanta acne no período menstrual? Porque tem muita alteração hormonal. Na TPM é muito, muito comum. Na TPM, na pré-menopausa, né? Tipo, tudo acontece. Então, a gente tem que pensar assim. Bom, como a doutora Adriana, de novo, falou, né? Limpeza é fundamental? Sim, porque se tua pele estiver sempre encebada, já com maior formação de óleo, tu tende a ter mais acne, obviamente. Tem pessoas que falam assim, ah, a acne é derivada, é um ácaro. Não, não tem nada a ver, né? A forma que ele puso, por causa de bactérias. Existem as bactérias do nosso organismo, principalmente do rosto, da pele, enfim, são as bactérias da tua flora, vamos dizer assim, que são naturais. Então, tem as bactérias boas e as ruins. Existe uma bactéria que apropriou a bactéria, a acne, que ela gosta mais dessa região, ela se alimenta desse sebinho que a gente forma. Então, tu tende a inflamar mais. Ela é a única responsável? Não. Então, mas é um dos responsáveis. Então, uma limpeza, né? Ah, então eu vou limpar o rosto para me levar da bactéria. Também, né? Existem, é por isso que eu trouxe essas receitinhas caseiras aqui, que elas podem te ajudar. Elas não, essa bactéria não gosta desse tipo de antioxidante, que isso aqui não deixa de ser antioxidantes. Quanto à alimentação, o que uma pessoa tem que pensar em alimentação natural quando está se tratando de acne? Olha só, quando a gente pensa em acne, tem algumas vitaminas que são fundamentais, tá? Quais? A vitamina E, a vitamina A, que todo mundo fala até do rocutan, né? De fazer tratamento com aço retinóico e tal, que a doutora até comentou. A vitamina A, ela é, ela é uma das principais e também, ela não é antioxidante, mas na pele a vitamina A age como antioxidante. Não sabia, não sabia. É, bacana. E também o zinco, né? Esse mineral. O zinco, ele no nosso, quando age na nossa pele, ele faz com que a bactéria não goste desse ambiente. Então, o zinco também é super ativo, que a gente encontra nas castanhas. Não vai entrar assim, cada um depois procura no Dr. Google para ver quais são todos os alimentos, que são muitos alimentos que têm vitamina E, mas principalmente as oleaginosas, tá? E que ajudam aí, no caso de quem tem aque. Isso, isso. Bom, eu sei que você tá aí esperando a receita, então já anota aí no seu caderninho de receita, porque essa aqui você vai fazer sempre, viu? Aliás, pode fazer sempre? Quantas vezes? Depende, tá? Só uma coisa antes, Camila, que eu não queria deixar passar em branco, tá? Todo mundo fala, ainda mais agora que te acabou de passar da época da Páscoa, né? Tá todo mundo com estoque de ovos em casa, né? Todo mundo tem medo do chocolate. É. O chocolate, quando é ao leite, é um chocolate mais comum, não é o chocolate que causa a acne, tá? Mas a gordura, o excesso de gordura, de açúcar em si... Tá, não é o cacau, né? Que vai prejudicar. O cacau, se tu vai comer uma barra de chocolate acima de 70, tu tá ainda ajudando a tratar a não formação, tá? Porque ele é rico em polifenóis, que atuam como antioxidantes. Agora, o cacau em si, né? Tipo, o chocolate comum, o açúcar em si, todo o açúcar, os farináceos, eles acabam aumentando a tua insulina e a insulina interfere diretamente na acne. Então, assim, quanto mais açúcar no teu corpo, mais tu tende a ter acne. E aí, um problema, porque aquela menina, né, que tá no ciclo menstrual, que quer comer doce, porque aquilo tem muita vontade, né? A adulta, né, que também... Sim, a TPM, a maioria das mulheres... Quer comer doce, tu aumenta a tua glicose, diretamente vai aumentar a tua insulina e com essa... Olha só que bacana, gente. Vou mostrar que eu sou inteligente, vou botar os óculos, tá? Porque a gente não pensa nisso. Olha só, agora tem palavras difíceis, mas fala de um jeito fácil. Fala de um jeito fácil, né? Quero entender. Pois é, quando entrou a insulina no nosso organismo, entrou ali o açúcar, aí a insulina vai aumentar para fazer com que esse açúcar entre na tua célula. Tu ativa um sistema que se chama emitor, que é uma proteína. Esse emitor dá crescimento no corpo, ele é importante, esse emitor, para te ficar forte e tal, mas também dá problema diretamente até para câncer, tá? Se for em desequilíbrio. Então, esse emitor acaba interferindo diretamente nos sebócitos, que são as celulazinhas que tem dentro lá do teu... na tua glândula sebácea. Então, quais são os alimentos que interferem assim diretamente na acne? Quem deve evitar? Que a gente não deve comer, principalmente quando... Quem for ainda muito sensível. Exato. Ovos. Por quê? Porque tem uma grande quantidade de leucina. O leite, porque tem grande quantidade de leucina e caseína. Então, onde tem mais leucina? No Whey Protein, no BCAA. Não é que é proibido tomar leucina, mas ela dá um cuidado maior. Ela interfere diretamente. Muito bom, gostei da explicação. Você viu que eu coloco o óculos, parece que tem super poderes? Pois é, daqui a pouco eu tiro. Bom, eu já volto, porque a gente vai aprender na volta as receitinhas, tá bom? Para você fazer aí na sua casa. Já volto. Até lá. Bom, agora sim, Jamar, quero aprender essa receita aí, porque eu também tenho problema de acne, já nasceu... Eu tenho sorte, viu, que nasceram duas aqui em mim, mas escondidas. Que não nasceu na testa, foram escondidas, mas eu também tenho esse problema, então eu estou muito interessada. Eu era aqueles adolescentes assim, que era um susto, sabe? Tipo, eu tinha muita acne. Muita, só quem tem sabe o problema que é. E eu ficava nervoso, eu fazia em casa, tudo que eu ouvia para falar, eu fazia, né? E tem muitos erros que a gente escuta hoje em dia, né? Então tem que tomar cuidado com essas receitas mirabolantes, que você vê por aí. Até ketchup eu passava no rosto. Pois é, gente. E existe isso. Esquece tudo isso, ó. Aqui a receita tem PowerPoint para a gente ver na tela. Olha só o que você vai precisar. É, gente, olha só. Eu escolhi aqui três chazinhos, tá? Vamos lá. Esse aqui é em plástico de flor de camomila, de melissa de chá verde. Tá. Bom, aqui os ingredientes, eu te falo, né? Três flores de sopa de flores secas de camomila. Três colheres de sopa. É, três colheres de sopa. Pode ser de camomila, ou pode ser da melissa, ou pode ser do chá verde. Então três colheres de sopa das flores secas, que pode ser camomila, melissa ou chá verde. Ou chá verde, tá? Você escolhe o que você tem aí mais próximo. Escolhe. Desses três, o meu preferido é a camomila, porque ela tem o azuleno, então tem a pigenina, que são antioxidantes e também tem esse poder antibacteriano, tá? Se, ah, Jamara, não tem uma florzinha solta, tal, pode comprar lá o saquinho do chá, né? Aqui tem o saquinho e aí você coloca lá, né, o teu saquinho. Também vai funcionar. Pode. Pode ser três saquinhos, tá, gente? Eu coloquei essas medidas, né, porque a nossa diretora adora uma medida certinha. Eu não faço assim, né? Eu gosto de fazer assim pelo olho, né? Pelo olho homem. É, às vezes eu acerto pelo olho, mas... É que tem gente que tem, né, essa facilidade. Eu não tenho, eu não tenho, mas eu tento. O importante é tu gostar de se cuidar. Vamos lá, então eu coloquei lá, ó. É, quem vai fazer em casa tem que ter a medida certinha, né? Aqui tem uma melissa. Eu posso colocar um pouquinho de cada? Eu sou uma pessoa muito rica, eu tenho todas as plantas em casa. Pode, criatura, pode colocar as três juntas. Pode misturar? Pode, tá? Ah, que bom. Aí você coloca lá, então. Coloquei lá três. Tem três colheres aqui de sopa. Não botei três, deu duas aqui. Vamos colocar três, porque tá escrito três. Coloca, Janá. Exatamente, ó. Vamos fazer direitinho. E aí, gente, não tem mistério, tá? Esse emplastro é muito simples. Tu coloca isso. Aí tu pode colocar um pouco de água, tá? Água da torneira, normal? Pode ser, tá? Dá uma leve, tu dá uma esquentada nela, tá, gente? Não é ferver, pra liberar essa tintura. Aí tu espera um pouquinho essa tintura liberar. Vai ficar um emplastro mesmo, tá? Aí você faz uma pastinha. Muito difícil isso aqui. Tenho até vergonha. Depois faço de amar. Tá? Você mistura. Que receita difícil que você trouxe. Não, e pior, tem gente que me escreve perguntando. Mas será que são duas? Gente, faz de qualquer jeito. O importante é tu colocar essas três lá, tá? Tá. Aí, olha aqui, ó. Já absorveu. Mas tem que esperar um pouquinho. Se quiser deixar lá pra liberar mais, melhor, tá? Porque tem que liberar esses princípios ativos, tá? Jamara, eu quero colocar mel. Mel é ótimo pra colocar? É. Esse mel aqui tá meio... Tinha que colocar um pouquinho que ele tá meio duro. Por que o mel? Porque o mel, as pessoas não sabem. Mas o mel é um excelente bactericida. E o mel, ele tem inclusive... Por que esse poder bactericida? Porque ele tem o famoso peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Olha! Então... Sério? Tem água oxigenada, não é? No mel, tá? Caramba! Tem pouca porção, né, de peróxido de hidrogênio, por isso que não cria bactérias no mel. Tá. Aí, gente, olha só. O mel não estraga, né? Até estraga, dependendo da qualidade, né? Quanto mais açúcar, mais rápido ele estraga, tá? Mas assim, ó. Coloquei lá um pouco de mel. Olha que bonitinho que fica, gente. Ficou. Mas daí, eu sou uma pessoa mais rica ainda. Eu sou muito rico, tá? E eu quero colocar, além do mel, eu quero colocar própolis. Só que aqui eu não tenho gotas de própolis, mas eu tenho lá um extrato, né? Que é aquele... De passar na garganta. Que é esse que eu acabei de colocar. Eu posso dar uma baforada? Posso. Olha só que chique isso aqui. Nossa, tá realmente. Gente, eu tô até até comendo isso aqui. E aí, olha só. Tu colocou própolis. Obviamente isso aqui não é mais indicado. Você pode usar o própolis verde, aquele... O extrato mesmo, não tintura, tá? Porque ele tem uma condição mais forte, vamos dizer assim. O própolis tem a propolina. E aí, você pega essa misturinha aqui e faz... Pode aplicar no teu rosto como for, tá? Vai ficar lá, obviamente, uma pessoa meio monster, mas... Não precisa esfregar. É só aplicar e deixar. É aplicar e deixar. Quanto tempo? Aliás, não pode ficar esfregando, porque a pessoa acha assim, né? Ah, eu quero renovar a minha pele e fica fazendo isso. Esfregando. Isso não é esfoliação. A esfoliação, até trouxe aqui, eu não vou explicar, mas a esfoliação a gente pode fazer com o... De preferência com aveia. Ah, que é outra receita que a gente vai passar daqui a pouquinho, tá? Pode ser, pode ser, porque é simples. Aí, então, fez o emplastro, aplicou, esperou... Esperou lá até 20 minutos, não mais do que isso, retira, tá? Uma vez por semana, duas... Gente, se tu quiser fazer isso, tipo, todos os dias, pode fazer. Não tem problema, mas lava bem sempre, tá? Não vai ao sol depois, porque tem própolis, isso pode acabar manchando a pele. Então, assim, limpa bem antes de se expor ao sol. E o filtro solar, mesmo pra quem tem a condição acneica, tem que utilizar. Tá certo. E, então, agora a gente vai ensinar a esfoliação natural, mas a esfoliação é antes de passar o emplastro. Isso, a esfoliação é o primeiro passo, é a questão de limpeza, tá? Por que que eu acho importante a gente fazer a esfoliação? Porque a esfoliação, gente, você ajuda essa remoção desse sebo, até os cravos, as pessoas acham, né, que o cravo é um ácaro. O cravo não é um ácaro, tem um ácaro que gosta de ficar mais ali, que, né, que se, vão dizer assim, ele gosta de ir nesse ambiente também, assim como tem as bactérias, né, a propiona, como eu tinha falado. Mas, na verdade, por que que é o cravo preto? Porque esse sebo, ele entra em contato, tem teu poro, tá mais dilatado. Por que que tá dilatado esse teu poro? Porque tá soltando, tá liberando mais gordura, né? Tá liberando, gordura não, tá liberando mais sebo. Mais sebo. Então, com essa liberação, esse poro fica ali em contato com o ar, dá uma reação de oxidação e fica preto. E fica escuro, tá. Então, o cravo branco, a diferença é que não, ele é mais, o poro tá menor, não tem tanta. Então, quanto maior, maior, mais preto ele fica, com maior essa exposição, tá? Vou colocar na tela, então, os ingredientes pra essa receita da esfoliação, que você vai fazer, então, antes de passar o seu emplastro. Olha só. Esfoliação com farelo de aveia, que é um ingrediente super fácil também. Então, você precisa de um punhado de farelo de aveia grossos, um pouco de água, uma colher de sopa de mel, cinco gotas de própolis ou óleo de camomino. É, olha gente, eu prefiro esse daqui, tá, porque aquele outro granuluzinho, pode ser a mais comum, mas você não vai conseguir fazer essa esfoliação. A esfoliação não deve ser feita todos os dias, tá? A esfoliação deve ser feita, no máximo, duas vezes por semana. E olha lá, quem tem a pele muito irritada, é melhor fazer só uma vez por semana, tá? Tá, no caso da pele estar muito, muito irritada, eu posso fazer esse processo do mesmo jeito? Pode, mas aí depende como que você vai fazer essa aplicação. Criaturas, por favor, não apliquem isso e fica fazendo assim, né? Homem, principalmente, né? Adolescente ou menino que tá com raiva, que tá com... Esfrega, esfrega. Você vai acabar agredindo e isso vai gerar mais irritação, mais vermelhidão. E nada disso aqui substitui um tratamento correto com o dermatologista, tá? E eu posso associar, se eu estou fazendo um tratamento já com o dermatologista, eu posso associar com esses produtos, que não vai interferir. Exato. O que a gente deve começar antes de pensar nesses tratamentos é já melhorar a alimentação. Tá. Introduzir aqueles alimentos e cortar alguns que eu já citei aqui. Mas assim, ó, gente, coloquei aqui a aveia, coloquei lá esse mel que tá bem grossinho, mas assim, a gente coloca lá duas, uma colher, duas colheres de mel, tá? Qual que é o tipo de mel? Olha, de preferência um mel orgânico, né? Um mel verdadeiro. Não vamos comprar esses mel aí... Mels? Més? Eu não sei como é que se fala. Vamos comprar esse mel de, né, de qualquer procedência. Mas, ó, porque aí você tava passando açúcar no rosto, tá? E esse aqui, esse é um mel orgânico, mesma coisa, ó, gente. Formei aqui uma pastinha, só que essa pastinha aqui eu vou usar, então, como esfoliante. E aí eu vou fazer essa aplicação. E a esfoliação é devagarinho, não pressionar muito. Leve, exatamente. Dá bem leve, principalmente que você vai estar inflamado. Isso, porque tu tá ajudando a retirar esse excesso de gordura e fazer renovação celular. Boa. E o óleo de camomila, que tá aqui escondidinho, eu acho incrível, né? Esse aqui é um óleo essencial, tá? Não é fragrância, gente. É óleo essencial de camomila. Esse óleo essencial, a camomila, ele tem mais ativos, vamos dizer assim, do que a própria planta, que ele tá mais concentrado. Posso pingar, tem umas gotinhas ali, além de ficar super cheiroso. Eu não usaria nesse aqui, né, porque vai estragar, né? Você pingou umas três gotinhas? Umas três gotinhas, tá? Porque é muito caro. Óleo de camomila é bem caro. Tá. Mas eu sou rico, eu quero usar... Usa então, criatura. Se não tem, não precisa usar, não tem problema. Ó, gente, parece feio, mas é bonito. Boa. Fica bonito mesmo, dá vontade de comer. Vamos colocar a perguntinha do público pra responder? Na tela, então, quem mandou foi o Gustavo. Beijo pra você, Gustavo. Me mandou recadinhos fofos pra mim no Instagram. O chá de hortelã pode ser uma opção para tratar as espinhas internas? Oi, Gustavo. Pode ser sim, tá? Na verdade, todos os chás são ricos em polifenóis. A diferença do chá de hortelã é que ele também tem a menta, né, o mentol. E esse mentol ajuda a aliviar. Mas o mentol também pode acabar sendo irritante. Então, pra quem tem a pele com mais feridas, chega a estar naquela pele... Pessoa que coloca as unhas, né, que faz totalmente errado, acaba... Eu não acho uma boa dica daí o mentol. Espremer nunca, né? De forma alguma. Gente, é tão difícil isso. Mas, assim, essas três que eu citei ainda são as melhores, tá? Chá verde, melissa e camomila. Ah, eu só quero comprar uma. Então, a camomila. É muito difícil não espremer espinha, né? Pra mim é muito difícil aguentar ali. Firme e forte. Eu posso tomar também, por exemplo, um chá de camomila com mel, com esses ingredientes com própolis. Se eu tomar também ajuda? Ajuda, ajuda porque tu tá com esse... tu tá ativando a tua parte anti-inflamatória, né? E como tu tá ativando uma anti-inflamação, o melhor ainda do que isso é você não se alimentar de farinha, de tudo isso que induza a tua insulina, entendeu? Entendi. Porque a insulina é diretamente ligada. E todo mundo agora, pós-páscoa, fica com mais espinhas, com a pele mais oleosa. Com o corpo mais intoxicado, né? Exatamente. Quanto maior a intoxicação, Camila, tá? Mais tu tende a ter, então, uma boa alimentação, tá totalmente relacionado. Às vezes tu só mudando a alimentação, gente, ou tirando, sabe, faz a experiência, fica sem tomar leite, tá? Tipo, fica sem tomar leite ou fica sem... Faz uma experiência ali. Fica assim uma semana e vê se não vai ficar com a pele mais... Porque cada um reage de um jeito, né? Ó, mais uma perguntinha do público, vamos colocar. Dá tempo, tá acabando, mas dá tempo. Olha só, a Michelle mandou a pergunta. A biotina é boa para a acne? Também, né? Todo complexo, todo complexo B, ele tem uma atividade positiva, porque ele evita a tua... Esse problema de... Ele age, tá, gente, assim, no nosso organismo, evitando uma intoxicação maior. Então, entra também nessa questão anti-inflamatória. Legal. Então, o complexo B é importante? É, mas principalmente B6, B3 e B12, tá? Adorei. Elas agem diretamente nessa questão anti-inflamatória. Jamar, foi demais, foi uma aula, aprendi muito, adorei essas dicas, vou fazer receitinha também. Faça aí na sua casa, me conta depois o que achou, como é que foi e que você volte muito mais para ensinar muito mais para a gente. Muito obrigada, viu? Adorei. Muito obrigado, espero que volto com a pele ainda mais bonita. Mais bonita, é isso. Eu quero agradecer muito o Jamar Tejada, que é farmacêutico, e você pode encontrá-lo no Instagram, vai lá. Tem dicas, você pode conversar com ele, tirar dúvidas, arroba Tejard, arroba Tejard, facinho assim, tá bom? Muito obrigada, até mais. Que agradeço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.